Oi, gente! É tanto um modelo de TV pra escolher que às vezes bate aquela dúvida na hora de comprar uma, né? Por isso fiz esse vídeo pra ajudar vocês com isso. E a primeira coisa que você precisa escolher é o modelo da sua TV. Se vai querer uma TV convencional ou uma Smart. A diferença entre elas é que as Smart TVs têm conexão com a internet. Com elas, só conectar a TV à rede Wi-Fi da sua casa e navegar à vontade nas redes sociais e ainda assistir aos vídeos do YouTube e aproveitar as séries da Netflix. E, gente, elas se conectam até com o celular e mostram tudo que aparece no smartphone direto na telona. Bom, agora é hora de decidir qual tipo de tela que tem mais a ver com o seu perfil. E no pacote temos nomes como LED, OLED e QLED. Ah, existem também as TVs de plasma e LCD. Mas essas tecnologias já são mais antigas e difíceis de encontrar no mercado. Por isso já vou falar das outras tecnologias. Então, gente, hoje em dia, se comparada aos modelos OLED e QLED, a mais básica é a LED. Mas lógico que ela tem as suas vantagens. Como, por exemplo, é iluminada por LEDs que consomem pouca energia e ainda mostram imagens nítidas, mesmo em ambientes mais claros e bem iluminados, sabe? E se você gostou das vantagens da TV de LED, calma que a TV OLED vai além. Isso porque ela trabalha com um OLED para cada pixel que emite cores e luzes próprias. O resultado são imagens com excelente contraste. Mesmo se a cena tiver imagens claras e escuras no mesmo momento, não tem problema. E além disso, elas conseguem ser mais finas e ainda consomem menos energia que os modelos de LED. Agora, a QLED usa uma espécie de cristalzinhos que quando entram em contato com a luz do LED, conseguem reproduzir 100% do volume de cor. Isso significa que você pode ajustar o brilho no máximo e, ainda assim, os seus olhos vão enxergar tudo do jeitinho que a gente vê na vida real. Legal, né? E ainda tem os modelos com tela curva. Com elas, não importa o lugar do sofá que você escolheu. A visão fica perfeita de qualquer ângulo do ambiente. E outra coisa que você precisa ficar de olho é na resolução da tela. Ah, e se você quiser saber ainda mais sobre TVs, é só escrever TV é no Magalu no Google e ficar por dentro de tudo. Voltando a falar da resolução, gente, a ordem de qualidade é HD, Full HD e 4K. E o que muda nessa sopa de letrinhas é que quanto melhor a resolução, melhora a qualidade de imagem, independente da polegada da TV. Isso quer dizer que, se a resolução HD já entrega imagens de qualidade com cores mais vivas e o contraste intenso, uma TV Full HD faz mais e consegue quase duplicar o número de pixels, que são os pontinhos que constroem a imagem. Já se o que você quer é um cinema em casa, com verdadeiras telonas, vai precisar de uma TV 4K. Ela tem uma imagem incrível, super nítida e cores muito reais. Você não precisa se preocupar nem com aquele efeito de pixelização da imagem, que é quando dá pra ver os pontinhos de cores, sabe? Mesmo se sentar pertinho da TV. Mas ó, vale lembrar que você só vai conseguir assistir a um conteúdo em 4K se ele foi filmado também em 4K. A maioria dos conteúdos hoje são feitos em HD e Full HD, mas a tecnologia 4K tá ganhando espaço. Hoje em dia já tem programas de TVs, novelas e filmes com essa resolução. Ufa! Pode falar, agora ficou mais fácil de escolher a sua TV, não é verdade? Então não se esquece de contar aqui nos comentários qual TV você vai escolher pra ver a Copa e o que você achou desse vídeo. Tchau! 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 Tchau!